Olá, bom dia! Agora são 9 horas e 36 minutos. Estamos começando o Boletim de Notícias com os principais assuntos da Igreja, do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. A gente começa essa edição com imagens da cidade de São Paulo, manhã de sol com muitas nuvens e temperaturas em elevação. Há possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Durante a oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco fez uma reflexão sobre a parábola dos trabalhadores na vinha e destacou que o amor de Deus transcende a noção humana e encoraja todos a experimentar sua misericórdia sem limites. Da janela do Palácio Apostólico em Roma, o Papa Francisco iniciou a oração Mariana do Ângelus refletindo sobre o Evangelho de Domingo, que trouxe a parábola dos trabalhadores na vinha. No trecho do Evangelho de Mateus, o dono de uma vinha sai desde a madrugada até a noite para chamar alguns trabalhadores, mas no final paga a todos o mesmo, mesmo a quem apenas trabalhou por uma hora. Francisco explica que isso pareceria uma injustiça, mas a parábola não deve ser lida através de critérios salariais. Antes, quer mostrar-nos os critérios de Deus, que não calcula os nossos méritos, mas nos ama como filhos. Francisco chama a atenção para duas ações divinas. A primeira delas, Deus sai a qualquer hora para nos chamar, destacando assim que não são apenas os homens que trabalham, mas sobretudo Deus que sai sempre sem se cansar o dia inteiro. Deus é assim. Não espera os nossos esforços para vir ao nosso encontro. Não nos faz um exame para avaliar os nossos méritos antes de nos procurar. Não desiste se demorarmos em responder-lhe. Pelo contrário, Ele mesmo tomou a iniciativa em Jesus e veio ao nosso encontro para nos manifestar o Seu amor. Para o Seu coração nunca é tarde. Ele nos procura e nos espera sempre. Não esqueçamos disso. O Senhor nos procura e nos espera sempre. A segunda ação, de acordo com o Papa Francisco, retribui a todos a mesma moeda, que é o Seu amor. Aqui está o sentido último da parábola. Os trabalhadores da última hora são pagos como os primeiros, porque, na realidade, a justiça de Deus é superior. A justiça humana diz para dar a cada um o que merece, enquanto a justiça de Deus não mede o amor na balança dos nossos retornos, dos nossos desempenhos ou dos nossos fracassos. Deus simplesmente nos ama, ama-nos porque somos filhos e fala com amor incondicional, amor livre. Após a oração do Ângelus, Francisco recordou o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, celebrado ontem, afirmando que é necessário que, a cada homem e a cada mulher, seja garantida a possibilidade de viver uma vida digna na sociedade em que se encontram. Da França, nosso correspondente internacional, Padre Éder Pires, faz um resumo da visita do Papa Francisco à Marcélia, realizada na sexta e sábado. A visita do Santo Padre à cidade de Marcélia, por ocasião dos encontros do Mediterrâneo, ficará marcada na história da Igreja Católica Francesa, mas também no coração de um grande número de franceses católicos e não católicos. O cardeal de Marcélia, Jomar Cadellini, em seu discurso final de agradecimento, deixou claro que, a partir de agora, o Papa Francisco foi batizado cidadão marcelês. Em pouco mais de 30 horas de presença em solo francês, o Santo Padre rezou com o clero da Diocese de Marcélia, participou de uma cerimônia interreligiosa, visitou e foi visitado, pronunciou seu discurso no encontro dos Mediterrâneos. Os números comprovam que a visita do Papa Francisco foi um verdadeiro sucesso. Ela foi amplamente noticiada pelas mídias francesas. Vários canais de TV dedicaram momentos e programas inteiros em sua grade de programação para cobrir os passos e os discursos que o Santo Padre realizou, algo que não é comum nas mídias do país. Uma multidão de aproximadamente 100 mil pessoas acompanhou a passagem do Papa pelas ruas de Marcélia em direção ao estádio do Velodrome, onde o Santo Padre encerrou sua visita com uma missa celebrada para aproximadamente 62 mil pessoas, entre elas mais de mil padres e 150 bispos. O Santo Padre reconheceu e agradeceu o acolhimento caloroso que recebeu ao longo de toda a sua visita. De Toulon, na França, Padre Éder Pires para o Boletim de Notícias. Obrigado, Padre Éder. Ontem, o Papa Francisco renovou o convite aos fiéis para a vigília ecumênica de oração em preparação para a Assembleia Sinodal. O encontro ocorrerá no próximo sábado, 30 de setembro, na Praça de São Pedro. Estarão presentes os patriarcas de igrejas orientais e ortodoxas, além de representantes ecumênicos, delegados fraternos, cardeais e cerca de 3 mil jovens de vários países e de diferentes confissões. A vigília ecumênica dará início oficial ao sínodo sobre a sinodalidade e começa no dia 4 de outubro. Após cerca de três anos de reflexões nas dioceses dos cinco continentes, também no próximo dia 30 acontecerá o consistório em que serão criados 21 novos cardeais. O Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta aumento de demanda de energia para o mês de setembro por causa da onda de calor que predomina no Brasil e tem novidades no programa Desenrola Brasil. Direto de Brasília, a repórter Liana Nunes traz as informações ao vivo. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Muito calor nas regiões do Brasil e o uso do ventilador e do ar-condicionado, por exemplo, é claro, aumenta nesse consumo de energia. O Ministério de Minas e Energia informou que não há previsão de retornar com o horário de verão, que ajuda a conter essa energia no país, e que os reservatórios estão abastecidos o suficiente para fornecer energia para os brasileiros nos próximos dias, viu? Agora vamos falar de Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas do governo federal entra a partir de hoje na fase 1. Tem direito a renegociar suas dívidas nessa faixa. Pessoas que têm uma renda mensal de até R$ 2.640,00, estão cadastradas no Cade Único e fizeram dívidas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. As pessoas podem renegociar dívidas de contas de água, luz, telefone, internet, também varejo. Enfim, essa é a nova fase do Desenrola Brasil. Agora, há uma previsão desta semana ser votada, ser votado no plenário do Senado, um projeto de lei que define as novas regras do Desenrola Brasil, até porque as regras atuais estão definidas em medida provisória que perde a validade no dia 3 de outubro. A gente continua daqui de Brasília acompanhando essas informações. Volto com você, Sidney. Obrigado, Liana, pelas informações. Um bom trabalho para você e para a sua equipe. E a onda de calor ainda vai durar por alguns dias no país. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. No sul do país, áreas de instabilidades provocam pancadas de chuva nos três estados e a temperatura cai no Paraná, depois de a capital, Curitiba, ter batido recorde de calor neste domingo. No sudeste, a segunda-feira ainda será bastante quente para o Espírito Santo, Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Rio de Janeiro. A passagem de uma frente fria traz pancadas de chuva para o leste paulista, zona da Mata Mineira e centro-sul fluminense, diminuindo um pouco o calorão nessas áreas. Para o centro-oeste, o sol predomina e vai ter muito calor até amanhã, com temperaturas entre 40 e 43 graus para a região. No norte do país, a semana começa bem quente, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite em quase todas as áreas, o que alevia o calor, mas por pouco tempo. E no nordeste, a semana começa quente, poucas pancadas de chuva apenas na faixa litorânea entre o Ceará e o sul da Bahia. Temperaturas acima dos 40 graus no interior do Maranhão e o oeste baiano. E a capital paulista registrou ontem 36,5 graus, um recorde para o mês de setembro. E a quinta maior temperatura da história da cidade de São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O calor persiste hoje e amanhã. E a repórter Aline Mércio tem dicas de como podemos nos proteger do tempo quente e seco. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O alerta de grande perigo devido ao calor intenso, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, atinge pelo menos 10 estados, incluindo São Paulo. O alerta é válido até amanhã, dia 26, às 6 horas da tarde. A previsão de queda nas temperaturas na capital paulista, de quarta para quinta-feira. Mas, por enquanto, é bom se proteger aí do calor e do tempo seco. Mais cedo, a gente conversou com a Defesa Civil, que nos deu algumas dicas. Vamos conferir. O principal é hidratar-se. O principal causa do desmaio ou de algum problema de saúde é a desidratação. Então, o principal é manter a hidratação, mesmo que não tenha sede, beber água o dia inteiro. Então, os motoristas, os motoristas de aplicativos, os motoboys, os carteiros, os policiais, os guardas civis, todos os que trabalham na rua, expostos, precisam beber muita água. E aí, claro, toda a população em geral. Usar roupas leves, se possível. Evitar a prática de esportes ao ar livre durante o horário mais crítico, ali entre 10 horas da manhã e 16 horas. Se possível também, manter uma alimentação mais leve e abusar das frutas e das verduras também é importante. E dentro de casa, no ambiente fechado, manter a umidificação. Se não tiver um aparelho, não tem problema. Pode improvisar, funciona bem. Uma bacia ou um balde com água já é suficiente para conseguir hidratar o ambiente da sua casa. E, se tiver que andar na rua, procurar roupas, usar roupas mais leves e sempre usar o protetor solar. De São Paulo, Aline Mércio, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Aline. Agora são 9 horas e 48 minutos. O Boletim de Notícias fica por aqui. A edição completa você pode rever no Canção Nova Play. Não deixe de acessar nossas redes sociais e o site noticias.cancionova.com. Mais informações às 15h para 7h da noite, no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia. Bom começo de semana e continue ligado em nossa programação.